E fala galera, beleza? Fagner aqui iniciando mais um vídeo, hoje aqui mais uma vez na rodoviária de Ilhéus Hoje iremos para Teixeira de Freitas, mas calma, 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 primeiramente Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, ative a notificação para você não perder um vídeo E vem comigo em mais uma super aventura, hoje iremos com a nossa querida Expresso Brasileira aqui da Bahia Mais uma vez, e mais uma vez para Teixeira de Freitas Como vocês sabem, eu tenho um carinho especial pela empresa É uma empresa que eu cresci, entendeu? Vendo ela inovando Enfim, é uma empresa que eu tenho bastante carinho Então toda vez que eu tiver a oportunidade de gravar para brasileiro Eu irei gravar, nosso ônibus é meio-dia e vinte A outra vez já vamos no horário das seis, né? Agora é meio... vamos viajar no horário da meio-dia e vinte Ou meio-dia e trinta E nosso ônibus não chegou Cara, tá vindo um rota ali E tá com uma folha bem na frente Provavelmente deve ser o nosso Deve ser o Rota a serviço da Brasileira Cara, eu já cheguei super atrasado, por isso que eu já tô aqui na área de embarca Minhas coisas estão ali, ó E eu não consegui mostrar a rodoviária Apesar que é a rodoviária que você já tá acostumado a ver aí, né? Olha lá, o Rota chegando lá, ó Provavelmente é o nosso, hein? E é o nosso mesmo Ilhéus Nanuki A serviço da Brasileira A serviço da Brasileira Eu já tô empurrando aqui, ó O painel aí Mercedes O ônibus bem vazio Lembrando que é um carro semileito aí da Rota Olha, tem até É, geladeiro Temos água lá E temos o filtro É, um semileito de 46 lugar, né? A Rota geralmente utiliza o de 42, mas Aí o banheiro Nós viajamos aí bastante com a Rota, né? É, pra concluir lá Como eu tinha falado, né? Nós iríamos Era, esse horário é da Brasileira Horário 12h30 Ilhéus Teixeira, né? A linha Ilhéus Nanuki Mas só vai até Teixeira esse horário O horário que vai até Nanuki é só de 6h da manhã Tem a disponibilidade de 3 horários De segunda a sexta tem uns 6, 8 e 12h30 Ao sábado só das 6h e o das 8h E de domingo só o das 8h Beleza? É, iremos para Teixeira Caso eu fale pra vocês, tá? E agradecer a Brasileira aí Pela parceria de sempre Vou mostrar aqui a referência pra vocês Simulante aí da Rota Nosso horário de previsão de chegada lá é às 20h30 Certo? São aí aproximadamente 8h55 de viagem Aproximadamente, né? Mas sempre ocorre um pequeno atraso aí Que é tolerável, né? O espaço aqui, ó Um espaço assim de um executivo Mas até bom, certo? E cara, eu cheguei super atrasado Por isso que eu vou mostrar a rodovada pra vocês Tá? Peço desculpa aí E aí, Fag, você não já gravou esse trecho? Sim, gravei E... É como eu falei pra vocês, né? Tem um carinho especial pra Brasileiro Sempre que eu tiver oportunidade Porque como eu não moro aqui na Bahia, né? Sempre que eu tiver oportunidade Eu vou gravar com ela Porque foi uma empresa que eu vi crescer Vi inovando Vi ela mudando até o correr dos tempos Entendeu? Que é uma empresa aqui da região sul Extremo sul da Bahia, entendeu? E hoje vamos gravar o diferencial, né? Hoje vamos de rota, né? E é isso Convido vocês a vir mais um vídeo comigo Vem comigo E fique à vontade Vocês foram nos convidados A mais um super vídeo aqui do canal Planeia 13 E... Não temos tomada USB, tá? Temos apenas uma tomada 110 lá Que eu já vou pôr meu celular pra carregar Não vou deixar ela tá saindo O ônibus tá bem vazio, cara Bem vazio mesmo Mas é um ônibus que faz tipo um horário comercial, né? Que sai parando em todo aquele lugar É o Nápoles É Itamaraju Camacão E por aí vai E hoje estão até saindo aqui E hoje estão aqui Já pegada estrada Já vou estar passando aqui no bairro Onde eu cresci Foi aqui onde tudo começou Eu fui criado o bairro Banco da Vitória Em Lielson, Bahia A gente já sabe as origens do Fagner Só vim aqui pesquisar O bairro ali foi um campo onde eu joguei Sempre a emoção quando eu chego Quando eu saio pra voltar pra São Paulo De viagem, o coração aperta um pouco Mas é preciso Chegamos aqui agora e ainda tá bom Cara, olha o Rio Cachoeira como tá seco Nem parece que é um rio Que em dezembro aí Atingiu o nível máximo aí Elevado E agora tá seco desse jeito Em dezembro é esse rio que fez grandes desastres Aqui no sul da Bahia Olha esse Olha esse Olha o Rio Cachoeira como tá seco E agora tá seco do Rio Cachoeira como tá seco E agora tá seco do Rio Cachoeira como tá seco E agora tá seco do Rio Cachoeira como tá seco E agora tá seco do Rio Cachoeira como tá seco Vamos lá. Chegamos aqui agora na rodovada de Itabuna, 1h20 da tarde, aqui é a sede da rota, na empresa onde estamos viajando, aqui é onde fica a matriz da rota, é tanto que a rota aqui domina, a rota está de sol, que através da rota está de sol, mas não é de sol lá do dia que é, e a brasileira também que faz parte do meu grupo é de Elápolis. Saindo aqui agora, seguindo por volta de Itabuna, aproximadamente 1h da saída de Ilhela, já tendo embarque em Itabuna, já tendo esquina, sinal e põe o ônibus, bem para o próximo. De rota aqui predomina. Por esse ângulo aqui, olha. É, três dedos, mas ainda tem mais um estágio, então no caso é quatro, quatro dedos. A frente da o ônibus, olha. A frente da o ônibus, olha. Olha lá. A CIDADE NO BRASIL . 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 Aqui é uma parada antiga que eu já parei bastante hein, apetitoso, o nosso carro tá aí ó, serviço Zenit, Bilal Zanuk, que é serviço pra brasileiro, comprei aqui uma famosa banana real né, que é com massa de pastel e banana fruta dentro e um Guaraton que é um Guaraná com açaí, aqui é um Guaranázinho, deu tudo 7 reais, a pressão é a penha do lado. Começou, acho que veio aqui, o motor já tá até chamando. Bora coisinho, uns 2 reais. E aí pra comer o seu ainda. É, vou dar um velho. Dá-me moler ainda. Dá-me moler ainda. Olha, como falei, com açúcar também, é milionela. Agora estamos saindo Mais um Cheio, está um saindo e um passageiro Apareceu mais outro, agora mais um Aí teve que voltar E agora estamos saindo São João no Paraíso São João no Paraíso São João no Paraíso São João no Paraíso Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 de fredes de fredes Sim, tá aqui, né? O horário dele é 25, tá? 9h25. Chegamos ali antes, ônibus. O ônibus da roda. Lembrando que o ônibus está a serviço, certo? E aqui não estamos na rodoviária, porque a rodoviária está reta a mão. Aqui é a churrascaria Vento Sul. Aqui próximo ao BR-51. Desembarque, embarque de qualquer empresa só está acontecendo aqui, beleza? A não ser a contínua que tem um problema tanto de apoio lá, beleza? Esperar que eu vou pegar o meu bagagem. E aí E aí E aí E aí E aí Inicialmente cerrado a nossa viagem. Nosso ônibus já foi. Cara, esse ônibus eu vou pra Vitória. Nosso ônibus é a 2355. Inclusive é aquele Águia Flex que chegou ali, ó. Só que ele vai na garagem e vai fazendo empresa ainda, né? Eu não peguei esse horário das 10, porque esse aqui também é pra Vitória. Porque eu achei que não ia chegar a tempo, né? Mas aí é melhor prevenir do que faltar. Aí eu peguei e marquei por hora das 2355, que é o Águia Flex. Porém tinha esse aí, Gabriel. É, passando aqui só pra agradecer a vocês e cada um que ficou comigo nesse vídeo. Muito obrigado. Um beijão no coração de vocês. Eu agradecer aí a Brasileiro. Principalmente ao Paulo aí pela parceria de sempre. Tamo junto, meu mano. Gratidão e eterna pelo carinho. Pela portesia. Tamo junto. E... Já ia falar, vem comigo, fica à vontade. Minha irmã, se você gostar desse like, se não for inscreva-se no canal. É uma notificação para você não perder nenhum vídeo. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Valeu. Chegou aí um Vitória Porto Seguro.